DJ GH7, solta a putaria porra Esse é o Leo da 17, você é puta mulher Tua bucita, tua bucita, tua bucita Tua bucita, tua bucita faz um barulhinho que é bolado Puta, 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 puta Puta, 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 puta Vem pra rua, vem, vem pra rua, vagabunda É tudo puta, é tudo puta, é tudo puta, é tudo puta Amor, prazer a dois, para de mironga Aqui no complexo é duas curta e uma longa Duas curta e uma longa Rocketbox, Rocketbox, Rocketbox Uma sequenciada, toma, toma, toma Seu feltu do puto é sequenciada, toma, 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 toma Suat do puta, é sequenciada, toma, 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 toma É parrua, vagabundo Amapela 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 D.J.G.H7, solta a putaria São lealdade de sempre, sucesso da mulher Amirinha piroga, tua bucina, tua bucina Tua bucina, tua bucina, tua bucina Faz o barulhinho rebolar Bacha, 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 bacha Bucha, buceta, buçeta, buçeta Amor, prazer a dois, para de mironga Aqui no complexo é duas curta e uma longa, duas curta Aqui no complexo é uma longa Rocketbox 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 Todo, todo, puta A sequência do Toma 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 Toma